Eu sou marrom e não preciso de apresentação, já estou com boa cotação Só mudei a roupagem, aproveito de passagem para esclarecer Não estou a fim de aparecer, quis sair da rotina Só pra ver o bicho que vai dar, vocês vão ter que me aturar Vou segurar minha barra, pois tem gente que se amarra Se eu cair no degrau, depois vão me meter o pau Já estão falando que eu peguei o bonde andando e vou me machucar Que eu só estou me exibindo mal, entrei, já fui saindo só pra me mostrar Mas não é nada disso, estou aqui sem compromisso, eu não pretendo mudar O breque é só pra variar, saiu com a bola rolando, me sacudo e vou sambando Pois eu sou marrom e já nasci com esse dom Sempre sei o que faço, quando chego no pedaço, nunca me dou mal Pois sei que sou bem musical, não quero ser favorita De fã clube, faixa e fita, ganha festival Também não sou dominada pela máquina montada Que desgaste e consome, eu não quero só teu nome Sacudindo a poeira, vou mantendo a dianteira Mas eu não posso esquecer Essa figura tão original Aquele que é mesmo tal, sempre fazendo visagem Ensinando malandragem, cheio de moral Eu nunca vi uma coisa igual, mas eu também estou na mina Eu vou até o fim da linha e sei que vou chegar E ninguém vai me segurar Quero jogar de primeira e tabelando com moreira Sei que vou matar Se eu cair, você me ajuda a levantar